Também o balanço saúde, mais especificamente falando de saúde ocular. Durante todo esse verão, é importante reforçar os cuidados para com nossos olhos. Assim, a gente evita doenças que são muito comuns, especificamente nesta época do ano. E sempre afirmamos, né? Prevenção é a melhor solução. É esse o nosso mantra. Prevenção é sempre a melhor solução. Balança aí, ó. Com os dias ensolarados, altas temperaturas, as pessoas costumam frequentar mais as praias, piscinas e passeios em parques ao ar livre. Com isso, há uma maior exposição aos raios solares. Situação que pode afetar a visão. Para evitar problemas nos olhos, como irritações, alergias e infecções, esta oftalmologista faz alguns alertas. É preciso ter um cuidado maior com a saúde ocular e reforçar a prevenção. Uma das medidas é a hidratação dos olhos e o uso de óculos escuros. Aposte nos óculos de sol, com proteção para raio ultravioleta. Além de proteger dos raios solares, ele serve como protetor físico, evitando que os olhos tenham contato direto com corpos estranhos. Mas lembre-se de hidratar, usar protetor solar também nas pálpebras. Ela faz orientações também quanto ao uso de maquiagem. Sempre usar produtos testados dermatologicamente. Não compartilhe sua maquiagem e nem os pincéis. E lembre-se de remover esses produtos antes de dormir. E em caso de alguma alteração, é importante procurar um oftalmologista. E caso apresente alguma alteração mais intensa, não perca tempo. Marca consulta com o oftalmologista.